Olá galera, essa é a chegada na praia de Morro Branco Essa é a bela vista aqui de cima Tem uma miragem que tá aqui Tô chegando aqui na praia de Morro Branco Com a família que gostei aqui um pouquinho E apreciar as belezas naturais Galera, essa é a praia de Morro Branco Praia das mais belas do estado do Ceará Muito conhecida Jangada entrando de mar adentro Já outra chegando Uns pescadores que pescam de jangada Show de bola Eu acabei de sobrevoar essa praia de paraplente Um passeio maravilhoso Top viu Aconselho aí Quem tem vontade pode dar uma voltinha no bicho que é bom Valeu Cheio de uma voltinha O Jefferson tá se divertindo aqui na praia Levanta Jefferson, levanta Cuida da onda rapaz Não, não Não, não Pra cá Pra cá Tá aumentando A água Oi Oi Conheço Tá gostando Jefe da praia Tá 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 gostando da praia Tá gostando da praia Não sei Olha pra cá Olha pra cá Tá onde Não sei Olha pra cá Jefe Olha pra cá Pra câmera Olha O Jeff é assim, ele não gosta de se amostrar para ninguém não, ele esconde a cara para as câmeras.